Olha o passarinho! Fazer um piquenique foi uma grande ideia, não foi? Foi! É divertido! Escuta! Ouviu isso? É um passarinho! Tá ali! Você viu? Eu vi agora! O que ele tá fazendo? Eu acho que tá machucado! Vamos ver! Antes de pagar, entende não assustá-lo! Ele tá tentando voar! Uma das asas tá vivida! Como vamos ajudar? Você fica aqui protegi-lo! Eu vou perguntar pra mamãe o que fazer! Um passarinho machucou a asa! Dente se acalmar, Kid! O que houve com o passarinho? Eu e a Mimi fizemos um piquenique e ouvimos um passarinho! E quando encontramos ele, ele não podia voar! Eu acho que ele tá com a asa machucada! Nós queremos ajudar, mas não sabemos o que fazer! Vem, dá uma olhada! Ele está com a asa quebrada e precisa de ajuda profissional! Tem um especialista em asa quebrada na cidade? Será que podemos chamar a emergência? Não, querida! Não se chama a emergência por causa de uma asa quebrada! Vocês e eu podemos tomar conta disso! Vou levá-la ao médico e vocês duas vão limpar a velha gaiola do canário! Acho que a gaiola do canário tá lá no porão! É! Por que não fazemos a gaiola de hospital? Eu e você podemos ser os médicos! Ah, é uma ótima ideia! Vamos cuidar pra que não falte alpice e água! E vamos dar remédio pra ele! Cheguei, meninas! Onde vocês estão? Estamos preparando a gaiola! Como está nosso paciente? A doutora Ellen consertou a asa dele! Sim, foi uma operação delicada! A doutora Ellen disse que se ele descansar e tiver muito amor e atenção, ele vai ficar bem! Mimim e eu, queremos ser as enfermeiras do passarinho! Podemos tomar conta dele? É, somos muito carinhosas, mamãe! Aprendemos com você! Podemos fazer isso! Está bem, mas é um trabalho duro! Não podem desistir mesmo que se cansem! É uma grande responsabilidade, lembrem disso! Vamos lembrar! Não pode faltar água fresca pra ele! Mas é o bicho e a caixa de comida do passarinho tá vazia! Hora de limpar o hospital e trocar os lençóis! É hora do remédio! Ó, desde o médico! Passarinho bonitinho, coma tudo! O remédio tá misturado na comida! Não estão ficando com fome? Não querem um lanche? Podemos esperar mais pro lanche? Nós temos que tomar conta do paciente! É, vamos ficar bem aqui! Nunca vi Kitty e Mimi passarem uma tarde sem lanchar! Estão levando a responsabilidade muito a sério! Me orgulho delas! Pode ser que queiram fazer faculdade de medicina quando crescerem! Estão tomando conta do pássaro muito bem! Eu queria que alguém tomasse conta de mim do mesmo jeito! O que você quer dizer com isso? Foi só uma piada, meu bem! Ele tá bem melhor! Acho que fizemos um bom trabalho! Viva pra nós! Viva pra nós! O passarinho vai ficar bom louquinho! Eu sei! Isso é maravilhoso! Viva pra nós! Viva pra nós! Viva pra nós! Viva pra nós! O passarinho preguiçoso vai dormir até tarde! Não chame de preguiçoso! Tem razão, mas ele não tem o nome! Nós ainda não demos um! Todos chamam ele de passarinho, então por que isso não vira o nome dele? Eu quero dar o nome de Sally! Passarinho! Não! Uma vez na vida eu quero que seja do meu jeito! Quero dar o nome dele! Quero que seja Sally! Mas ele tá acostumado a ser chamado de passarinho! Mas pode se acostumar a ser chamado de Sally! Acordamos, Sally! Desculpa! Ele já tá voando! Mas o nome é Sally agora! Ai, não começa de novo! Não chama ele de passarinho! Acho que ele tá dizendo pra gente parar com essa discussão boba e nos comportar como boas irmãs! Concordo! Desculpe! Espero que não tenha ficado triste! Eu também! Mãe! Pai! Venha ver! Nosso paciente já está bom! Olá! Como vai? Puxa! Você está bem melhor hoje, não é? Vocês fizeram um bom trabalho cuidando dessa criaturinha indefesa! Vocês estão de parabéns! Eu concordo! E o passarinho também agradece! Agora que ele está bem, temos que começar a pensar em soltá-lo de novo! Eu não quero que ele vá! Eu quero que ele fique com a gente! Eu também! Ele ama a gente e não quer ir embora! Passaros selvagens não moram em gaiolas! Se não forem completamente livres para voar para onde quiserem, eles ficam muito tristes! Muito tristes! E o passarinho também tem uma família que deve estar preocupada com ele! Não querem que ele volte para a sua família? Minha nossa! Não tinha pensado nisso! Ele deve sentir falta da família! Se fosse eu, sei que ia partir meu coração! Estamos sendo egoístas! Vamos soltar amanhã de manhã! Foi divertido, não foi? Sim! Eu nunca vou esquecer! Me sinto bem com o que fizemos! Eu também! Adeus, passarinho! Tenha cuidado e não se machuquem de novo! E por favor, venha nos visitar! Vamos sentir saudade! Por favor, vem visitar a gente logo! Quero que vocês saibam que fizeram uma coisa muito boa! Será que vamos vê-lo de novo? Acha que ama a gente tanto quanto amamos ele! Achei que tinha ouvido alguém nos chamar! Tava só sonhando! Uau! Ele voltou! Ele veio nos visitar e trouxe alguém junto! Verdade? Ai, Sally! Veio visitar a gente e trouxe sua irmã com você! Veja, Mimi são irmãos gêmeos como nós! Ele tem uma família! A mamãe tinha razão! Estão felizes com a volta dele! Ainda bem que o soltamos, não é? É! Precisamos de um nome para o irmão gêmeo agora! Vamos chamar de Sally e Holly! Ai, 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 Mimi! A última coisa que queremos é começar a discutir de novo! O irmão gêmeo do passarinho vai se chamar Gert ou Hatt? Ah, não, Kitty! O irmão gêmeo vai se chamar Hatt e acabou! Não! Eu digo que é passarinho ou Gert! Eu vi primeiro! Isso não lhe dá o direito de dar um nome idiota! Não é um nome idiota! Ai, ninguém chama um passarinho de Sally! Agora sim! Ai, Mimi, você parece uma boba discutindo por isso! De uma vez por toda, é passarinho e Gert, está bem? Não, não está bem! Ai, você sabe por que você é Gert, é bom? Eu tenho certo direito de chamá-los de passarinho e Gert! Bem, diz que você é o assunto!